Você pode pensar, para ser próspero, Elaine, é preciso ter sorte? Para ser amado, é preciso ser magro, bonito, rico? Para ser rico, é preciso trabalhar demais? Ou ter nascido em família rica e tem dinheiro? Eu vou te provar que nada disso é realidade. Que somos dotados de poder. Poder de mudar a nossa realidade e criar a vida dos seus sonhos. Pequenas mudanças na sua mente. A mudança de vibração do seu corpo e uma percepção real. Porque quem você é? Você é espírito. Pois nós temos um corpo-mente-espírito. O que nós queremos fazer aqui é alinhar. É entrar em alinhamento. E aí você terá resultados incríveis em sua vida. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Essa compreensão já cai em milhões de fichas. E aí E aí E aí E aí